Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje, desde já, quero pedir desculpa pelo barulho externo Porque onde eu moro tem um bar próximo, né? E tá uma muvuca só lá, ó Então é o seguinte, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu comprei na loja onde eu trabalho E vou falar pra vocês o ponto positivo e o ponto negativo de trabalhar lá, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês as roupas que ainda estão na etiqueta que eu comprei recente Que foram as dessa semana e da semana passada Então, vou falando pra vocês e vou falar o preço de cada uma, se eu lembrar, tá bom? Então, olha só Esse aqui, ó Eu vou tá deixando a foto aqui do lado, vou ver se eu acho E vou tá deixando a fotinha aí do lado, como que ele ficou em mim Ele é um vestido longo, ó E ele é bem, bem, bem longo Muito longo Tá deixando a fotinha aí pra vocês entenderem o modelinho dele Esse daqui custou, então, seria 120 Mas aí como eu vendo, então aqui é no valor de 90 reais O próximo É esse conjuntinho aqui, ó Esse conjuntinho É uma saia, ó É uma saia Ela é mais curta na frente E mais longa atrás Tem um cintinho, ó Esse cintinho aqui, que já é dela, já Atrás tem um elástico E a blusa Que eu até vou pedir pra mexer, né Porque é decotado atrás Ó, linda, né Atrás tem esse decote aqui Eu vou pedir pra fechar Aqui Aí tem um laço em cima Um conjuntinho e um laço embaixo Esse conjunto aqui Foi 100 reais Esse daqui foi 100 reais O próximo Bom, gente, eu comprei essas roupas Porque eu tava precisando pra ir pra igreja, tá Então Precisei comprar Tá Assim eu vou pedir pra igreja Esse daqui, ó Esse daqui não é longo Ele é Ele é mais curto Aí tem essa Essa fendinha Tem uma aberturazinha aqui, ó Tá vendo E ele é de manga, comprida O valor dele 90 reais Tá Esse daqui é 90 reais Lindo Perfeito, né Simplesmente apaixonado com essas roupas, gente Próximo Esse vestido aqui Ele não é longo E também não é curto Ele é mid Pro meu tamanho Ele é mid Né Aí ele é assim Tem esses botõezinhos aqui na frente, ó Esses botõezinhos E atrás ele tem elastec Vendo Elastec E a manguinha É bufante, né A manguinha Então Esse daqui foi Esse daqui foi 90 reais Tá É o 3 maris, né Que fala Próximo Esse daqui, gente Ó Ele também tem uma cordinha aqui Na frente, ó Tem essa cordinha A aberturazinha bem pequenininha aqui, ó Eu liguei ninho E esse daqui é longo É duas maris Mas esse aqui é longo Esse daqui foi 90 reais também 90 reais Gente, perfeito Todos eles são forrados, tá Tem um forrinho por dentro, ó É porque eu não mostrei Mas eles tem um forrinho por dentro E O último É Desses Que tá com a esqueta ainda, né Esse daqui, ó Esse daqui foi 60 reais Ele é Ele tem esse babadão aqui E E a manguinha é assim Franzidinha Apaixonada 60 reais Conheço nada de tecido Ó Comprei Essa blusinha aqui De etiqueta Mas eu não cheguei a usar não Ela É nova também Foi 25 reais Ela é ciganinha 25 reais Perfeito Eu tenho um elásticozinho aqui, ó E aqui em cima Pronto As novas eram essas Agora eu vou mostrar pra vocês Esse daqui eu já comprei Já faz uns Já tem uns meses, já É um croppedzinho Com a Com a saia longa Quando chegou lá na mão A primeira coisa que eu fiz Isso foi tirar pra mim Perfeito Gente O ponto negativo De você trabalhar Numa loja de roupas Por aqui você já deve ter Uma noção do que seja, né O ponto negativo É que você Vive Devendo, gente Você vive devendo Você compra Chega mais mercadoria Compra de novo Agora o ponto positivo É que você sempre vai ter Uma roupa nova, né Tipo Não tem aquela preocupação Ai meu Deus Sobra dinheiro esse mês Entendeu Não Você tá trabalhando Tem como você tá comprando lá Entendeu Mas É barra pesada Porque você não para de dever Não Você vai ter Sempre uma roupa Vai ter sempre Uma roupinha ali Né Porém Você não vai parar de dever É igual na época Que eu trabalhava No supermercado, cara Quando eu trabalhava No supermercado Meu dinheiro praticamente Ficava todo No supermercado Então assim Tudo que eu vi Eu queria comprar Que eu sou dessas Então eu tenho que trabalhar Em um lugar Não sei Não é empresa Aí meu dinheiro Vai vir certinho pra mim Agora Sempre trabalha na farmácia Supermercado Loja de roupa Loja de calçada Gente É prejuízo Bom Então eu já falei demais O vídeo já ficou muito longo Era isso que eu queria falar pra vocês E espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau